Poxa, irmãos, pio logo! Pega a cabeça de mim, filho! Salve todas as nossas porcarinhas aqui! Poxa, pôr, pio logo, poto com poto, br! O Long Fallen Dynasty é o Game Pass Xbox na frente em 2023! Novamente, pônei! Pônei, meu pequeno pônei! Você entendeu? Entendi, mas... Está na frente mais uma vez, Xbox, depois de ter dado Monster Hunter Rise de graça na assinatura! Atomic Heart na assinatura! Hi-Fi Rush! Um exclusivo muito legal na assinatura! E agora... Três jogos, né? Três! Quarto com o Long Fallen Dynasty... Esse jogo é joguinhos, né? Joguinhos! Estamos falando de joguinhos, né? Jogos muito legais! Vou ficar junto de ti! Se você quiser jogar no Playstation Long, que não é exclusivo... É 300 real! O jogo é bom, mas é muito melhor se você ganhar na assinatura! Por isso que eu estou dizendo aqui, mais uma vez, que até esse momento, o Xbox está dando orgulho de se ter uma economia imensa e dando grandes jogos na assinatura! Olha, o Long é grande jogo sim! O Long é mais um jogo da Corei Tecno na tentativa de imitar grandes sucessos! No caso, a Corei está tentando fazer o seu Dark Souls! Vou deixar claro que antes desse Long, ela fez Nioh 1 e Nioh 2! Dois exclusivos de Playstation que eu não sou muito fã! Vou repetir para os filha da puta... Puta cana! Que acham que eu sou pônei! Esses dois exclusivos não me agradam muito, porque eu defendo o jogo que eu acho legal! Esses dois aí, eu acho mais interessantes! Você não sabe nem que jogo que é, então você cala a boca! É a verdade! Mas aposto que Nioh 1 e Nioh 2 foi deixado de lado! Caixite nem sabe que existe ou finge que não como a falar! Resbalar! Resbalar! Aqui, o Long é a evolução do que eles aprenderam Nioh 1 e Nioh 2! Nioh 1 e Nioh 2 é uma tentativa de fazer um Dark Souls! O Long é a tentativa de misturar Dark Souls com Sekiro! Qual é a diferença desses dois jogos? Veja bem, o 1 é o... 1 o quê? 1! Qual a diferença de Dark Souls com a Sekiro? Aperta o quadrado! O misturado é o GEN! Sekiro é o jogo que você precisa saber da PERRY! PERRY é defletir golpes! Eu acho isso uma p*** de pariu do inferno porque eu sou uma pessoa ansiosa! E aperta o botão antes da hora! Então, eu perdo pra jogar esses jogos! Sekiro é o jogo mais difícil da minha vida e aqui eu sofri muito! Principalmente porque muita gente no Long deve ter desistido no Primeiro Chefe! Ah é? Teve ser polêmica toda no Primeiro Chefe, né? Eu não entendo por que fazer um Primeiro Chefe tão maldito! Tenho certeza que muita gente desistiu! Minha dica é... Insista! Porque depois do Primeiro Chefe você vai sofrer igual um condenado, O jogo vai abrir as portes, vai te dar a opção de jogar cooperativo com os amigos ou cooperativo com o NPCs! E isso torna o jogo extremamente acessível! Até sozinho ele fica muito mais fácil! Pra mim, um grande erro dá uma dificuldade tão imensa em 10 minutos de jogo! E para expulsar o cara, né mano? E para expulsar! Então, eu digo aí, você que baixou no Game Pass, dá mais uma chance! Passando o Primeiro Chefe, o jogo fica muito legal! Ai que legal! Eu achei que dessa vez esses caras acertaram em tudo! Diferente do último jogo desse que é o Wild Heart! Que parece um jogo que não estava pronto e lançaram com a pior otimização que eu já vi na vida! O jogo é todo embaçado, todo cagado, não tem nitidez! Não dá pra entender! Esse aqui melhorou bastante essa parte, né? Não tá assim, ó! Não, ele é um joguinho de geração passada! Mas a parte gráfica tá lindo! O que ele se propõe a fazer tá bonito, tá nítido! Roda suave, roda legal! É tudo que o Wild Heart não tem! Esse tá legal e tem uma personalidade própria! Não é um Dark Souls nem um Sekiro! Ele mistura bem! As coisas têm sua personalidade! É muito semelhante esse N.O. Vai ter várias fases e todas é a mesma lógica! Enfrenta uns carinhas! A parte um pouco triste é que tem muito chefe, o que é legal! Mas uma quantidade de inimigos pequenas perto de um jogo da série Souls! Na série Souls, cada nível vai ter gente nova, inimigo novo! Aqui, você até se acostuma! Você sabe que vai enfrentar o time? O Gordão, o cara da lança, a mulher da água! Durante todo o jogo inteiro tem muitas fases! Umas 20 e poucas horas de jogo! Vai ter fases também... Missões principais e secundárias! Vai aumentar mais o tempo do jogo! Vai repetir muito a estratégia das fases! Sempre a mesma coisa! Eu não me apaixonei! Só que dessa vez eu curti muito! Eu joguei mais da metade do jogo sozinho! Foi um desafio muito grande! Momentos foram fáceis, tem horas foram muito difíceis! E quando eu me cansei, porque eu dei uma cansada! Eu comecei a jogar cooperativa e ficou muito mais legal! Porque ficou very easy! Então, no geral, eu achei o long para os fãs da série Souls! Uma grande oportunidade de matar a saudade! Porque a gente fica esperando sair esse jogo da série Souls! E nunca me agradam essas imitações! E esse aqui nada mais é que uma imitação bem sucedida com sua personalidade! Não é apaixonante, mas mata a saudade! Você vai evoluindo um bonequinho igual a série Souls! Vai ficando mais forte! Cada vez mais você quer voltar a jogar, porque o teu moleque vai ficando pauleira! E aí você se diverte mais com um boneco fodão! Às vezes você não consegue passar de fase! Fica reprisando as outras fases para o moleque que subiu de nível! Vai lá e dá um pau nos inimigos! Super legal! Difícil para quem gosta do desafio! Fácil para quem gosta de jogar cooperativo! A mesma coisa que na série Souls! Não é série Souls! Tá, eu tenho uma surpresinha para você! Já viu, né? Mas antes da surpresinha, eu gostaria que você desse uma notinha! A nota para mim é nota ótima! Muito feliz! É por isso que vale a pena ter o Game Pass! Grandes jogos, às vezes, você vai pagar 300 pau! Aqui você não paga nada! O long não é exclusivo! Tem no play! É um jogo legal! Se você quiser jogar, vai ter que pagar no play! Mas você ainda pode jogar! É um jogo bem legal! Que mata as razões da série Souls! E pronto, não chega um grande jogo da série Souls! Certo, Rodrigo? Agora é a hora da surpresa! Não! Pois eu tenho um, apenas um comentário caixite! Mas é que representa toda a caixite odante! Macaco! Lá vem ele! Melhor que todos até hoje! Quem é Zelda? Perto dele! Sem chorar dele, igual aquele lixo, The Let's of Us! Três patinhos foram passear! Três! Sem ambientação merda! Que a Nauty Dog faz com aquelas novelas chatas que chamam de jogo! Aqui o Bill! Ali a mulher do Bill! Sem deus melancólico tentando criar filhos rebeldes! Se você quer sorrir, é com patatinho! Resumindo, uma obra de arte que nada irá sequer comparar a qualidade desse jogo! É aí que você vê que o moleque vive numa merda e nunca tem jogado nada bom de verdade! Quando ele pega um jogo bom, que o long é bom, ele acha que é a prova! Ele citou três gods! Zelda ganhou o bot! Least of Thrones ganhou o bot! E Guarda Foglar ganhou o bot! Comparando com o jogo que é a imitação da série sótica! Ele meteu até o coitado do Zelda no rolo, velho! Isso é quando o desespero bate! O cara não tem nada pra se orgulhar! PowerPoint! Quando ele recebe um jogo bom, ele acha que viveu a glória! Obrigado Senhor, mesmo que eu chore! Não, eles acham que agora saiu no Game Pass é exclusivo! Exato! Né? O jogo que você joga no PlayStation! Mas já pra tirar a sua ilusão, já que você achou esse o melhor do mundo, eu não vou nem comparar com esses três! Que não tem nem porquê comparar! Vou comparar com os jogos que a Coen Tecmo está copiando! Jogos da série sótica! Dark Souls 3, muito melhor! E o gráfico é melhor! Foi lançado a uma cacetada de tempo! Bloodborne, um dos melhores de todos! Exclusivo de Play 4! Dá um pau no O'Longue! Com a mão nas costas! É The Ring! God! Faz o O'Longue, pode ser jogo de criança! Com seu mundo aberto e espetacular! E se você achou esse o melhor de todos e o mais lindo! Então, você precisa ver o único jogo da série sótica feito para a nova geração, chamado Demon's Souls Remake do Play 5! Não quero não, não quero não! Não quero não, eu não quero! Isso é um gráfico maravilhoso, melhor do mundo! Melhor do mundo da série sótica! O melhor gráfico que existe é Demon's Souls! Então, está na hora de você ir na casa do seu amiguinho, jogar Demon's Souls e sentir o que é a nova geração da série Souls! O único jogo com o pé na nova geração da série Souls é o Remake de Demon's Souls! Se você tem algum melhor, por favor me conte, porque o O'Longue não é! A mentira me ajuda a viver! A mentira me ajuda a viver! Em um dia, o curso de edição de vídeo com os irmãos pra logo!